Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então vamos a mais um vídeo da série Koshy Zipson da placa nova MKS Robi Nano V3.1 e o novo frame. Bom, depois de muito trabalho e pesquisa e testes, eu consegui fazer ela imprimir. Eu vou falar os problemas que eu tive, mas depois em outro vídeo eu explico as soluções, como é que eu fiz e por que aconteceu isso. Bom, primeiro, a primeira impressão que eu fui tentar fazer, que eram duas pecinhas aqui, micros, pecinhas aqui super pequenininhas, não dá nem para vocês verem, tão pequenininha que é, deve ter um centímetro por um centímetro e três de altura e dois furos, um de três milímetros e outro de cinco. Não consegui imprimir isso aqui, porque ela pulava e perdi o passo. Aí eu procurei, eu não queria instalar aquele conjunto que eu já mostrei no outro vídeo, que é para você não perder o passo. Por que que eu não queria instalar? Porque aquele conjunto, você tira o teu drive e usa lá, e lá o drive que tem é o, acho que é o A85, o A88, eu ponho aqui na descrição, aqueles primeiros drives que saíram. Então, vai acontecer o quê? Poxa, aí ela tem uma impressora super sofisticada, com uns drives que fazem barulho, e ela fica fazendo barulho. Quer dizer, o intuito é ela não ter barulho, fica uma coisa mais silenciosa. Então, eu não estava querendo instalar aqui. Bom, eu solucionei esse problema de uma outra forma. Aí, quando eu solucionei, eu fui mandar imprimir, e aí apareceu lá, TMC Connection Hero, TMC Erro de Conexão. O TMC é o drive que você usa, o 2209, 2208, que você usa. Aí eu falei, pô, procurei, procurei soluções mirabólicas, mágicas, nenhuma solução concreta. Tudo eu acho, eu acho, não é eu acho, ou é ou não é. Bom, aí eu também consegui solucionar o problema. E aí eu comecei a ter um outro problema, no drive TMC 2209. Inclusive, eu não aconselho vocês a usarem, tá? Eu fiz uma pesquisa, não vi nenhuma impressora que venha de fábrica com esses drives. Se tiver alguma, até vocês falam. Eu não vi nenhuma que venha com esses drives. Vem com outros drives. Por que que eu aconselho você não usar? Porque ele funciona, quando você usa o modo de, que você tira, é o modo watch. Ele bate e ele para, porque é como se tivesse um stop, tá? Ele bate e para. Mas, só que o problema é o seguinte, se você estiver usando um motor de passo fraquinho, não tem problema. Ele bate e não vai fazer nada. Mas, se você estiver usando um motor de passo forte, ele vai escangalhar, vai arrebentar tudo. Se você deixar muito sensível, qualquer coisinha que ele faça, ele para. Então, ele não é legal. E, todo o processo de homing dele, inverte. É uma coisa de louco. Você teria que desativar o homing dentro do framework. Não é naquele que você mexe. É lá dentro, onde você desenvolve. E por que? Porque você tem que usar tudo, todos os sentidos, como sendo falso. Você tem lá, falso ou true. Você tem que usar tudo como se fosse falso. Se você puser qualquer coisa true, ele dá conflito e não funciona. Resultado. Aqui está o início da impressora, aqui, onde eu estou. Ela vai fazer lá. Quer dizer, ela faz como se fosse o máximo. Se você puser o máximo, o máximo vai vir para cá. Enfim, você não consegue ir. A lógica aqui não tem lógica. Não funciona. Então, tira fora. Quer usar o 2209? Usa como modo Step Direction. O modo simples. Ele vai funcionar direitinho. Você põe o Stop normal. E ele funciona. Então, eu tirei isso aí. Eu tinha o 2208. Coloquei o 2208. E está funcionando. Bom, consegui imprimir. Então, a primeira coisa que eu imprimi, que eu ainda vou ter que acertar um pouco, foi... Eu estava dimensionando, eu fiz essas plaquinhas que tem 41 por 10, um furo de 5mm, um furo de 10mm e um furo de 3. Eu fiz para calibrar as dimensões e os furo de 5mm. Eu preciso calibrar um pouco a expansão horizontal. Ela não está muito boa ainda. Eu preciso melhorar. E também fiz a calibração de fluxo. Vou pôr isso aqui. Eu vou pôr foto aqui do lado. Vocês vão ver os dois, tá? A calibração do fluxo ficou muito, 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 muito boa. Vocês vão ver a parede da peça. Ficou muito boa. Aí, estava tudo direitinho. Eu imprimi já as laterais que estão aqui. Porque eu só consegui imprimir nela porque são muito grandes. Eu melhorei a velocidade. Não foram... Essa aqui foi, que é a maior, foi 3 horas e pouco, quase 4 horas de impressão. Se as outras aqui foram 2 horas e pouco, impressão, quase 3. Então, eu imprimi tudo. Isso quer dizer o quê? Eu vou poder, finalmente, acertar embaixo. Fechar as laterais superiores também. Para começar a fechar ela em cima. Aí, quando eu fechar ela toda, aí eu vou começar a falar sobre o que eu fiz no Marlin e todos os problemas que eu tive e as soluções que você, se você tiver, que você tem que usar. Legal? Eu vou mostrar algumas coisas eu montando nesse vídeo, de como é que eu vou fazer. Porque eu vou, na realidade, eu não vou desmontar ela toda para pôr. Eu vou só subir as laterais. São lateral direita e lateral esquerda. Para colocar a parte de trás, não precisa mexer. Para poder colocar isso aqui, disso é... Aí, fica encerrado. Já tira a proteção dos plásticos. Enfim, fica ok. Fecha a lateral em cima e... Beleza. Legal? Então, vamos lá. Vou mostrar algumas coisas para vocês. Bom, pessoal. Essa é a primeira impressão que eu estou fazendo com a estrutura nova. Eu estou fazendo o nivelamento, tá? Eu estou... Eu fiz o auto-nivelamento, mas eu estou dando uma conferida. Tive que fazer uns ajustes aí, até... Para ficar certinho. E aí, depois, eu posso fazer o auto-nivelamento outra vez e salvar, porque vai ficar constante. Então, essa é a primeira impressão. Bom resultado, tá? Aparentemente, está imprimido direitinho. Eu preciso configurar a velocidade, porque está muito lento, tá? A impressão. Mas, vamos ver. Vamos esperar terminar para a gente ver como é que vai ficar. Bom, pessoal. Imprimiu aqui. Aqui, esse primeiro, a impressão não ficou ruim. Aqui não ficou ruim. O meio não ficou ruim. Mas, lá atrás, não ficou bom. Tá? Então, eu vou ter que acertar o nivelamento. E outra coisa. O lugar que ela está parando. Eu quero que ela pare aqui, que é o ponto zero. Ela está parando ali em cima. Então, eu vou ter que trocar também. Eu tenho que reconfigurar isso. E mexer na velocidade. Bom, essa está sendo a primeira impressão que eu estou fazendo depois dela montada. Ela não está acabada ainda. Isso que eu estou imprimindo é uma parte da lateral para poder fazer, acabar ela de vez, fechar ela de vez. Mas, é a primeira impressão que eu estou fazendo. Bom, pessoal. Está uma parte já pronta. Tá? Eu já coloquei. Eu pus... Já tirei a proteção. Eu pus essas mangueirinhas aqui de plástico, que é a mangueirinha de aquário para poder selar selar e prender o acrílico. Aqui em cima, por exemplo, eu não pus ainda, ó. Ele está solto aqui, ó. A hora que eu puser, eu ponho aqui, eu ponho... Como eu fiz aqui, ó. Eu ponho aqui, e aí ele fica preso. Então, tem que pôr ali. Esta parte em cima, eu só vou começar a colocar depois que ela estiver toda fechada. Então, um lado já está pronto. Falta eu colocar a tomada lá, porque é da mesa. Então, a hora que eu voltar a mesa, eu ponho aqui um ventilador. Tá? Deu bastante trabalho, porque eu tive que soltar toda a estrutura. Mas, está aí. Ficou legal. Bom, pessoal. Como vocês viram, lá é simples, né. Eu até... fiz um lado só ao outro. Eu parei para terminar aqui o vídeo. Mas, é bem simples para fazer. Não tem mistério nenhum. E, nesse intervalo, chegou até um... Uma compra a mim. Vamos abrir aqui, até para ver se está certo. E, eu vou até aproveitar e falar para vocês. Chegou aqui. Deixa eu ver. O meu óculos. Para ver se está ok. Parece que, pelo que eu vi, está. Bom, tem dois tipos de conectores. Esse conector aqui, que é o conector que usa para o motor, mas para um, para o motor. E esse outro conector que você usa para a placa. Então, até eu descobrir que conectores que eram de um para o outro, putz, deu um monte de trabalho. Então, quando eu for falar dos problemas que eu tive, eu vou falar qual o conector que você tem que usar. Porque são duas referências diferentes. É do mesmo fabricante, mas com referências diferentes. E, se você não comprar certo, não serve. Porque eles são muito parecidos. Muito, muito, muito parecidos. Para você ter uma ideia, a diferença de um para outro é 2,5 milímetros. Então, você, quando assim, você não dá para perceber muito, não. Tá? Então, isso aí eu falo depois. Bom, bom, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Você que é novo aí no canal, está assistindo pela primeira vez o vídeo, se inscreva no canal, porque tem bastante coisa legal para vir. Você que é antigo, se você gostou, deixa um like, que isso ajuda a gente a crescer. Compartilhe o vídeo também, tá? Nos ajude a ficar maior. Isso é bom e bom para vocês também. Legal? Mais uma vez, obrigado. Até o próximo vídeo. Abraço a todos. Bye, bye. E aí